Só queria deixar claro que o Só7 foi rebaixado, a gente tem duas pessoas de fora, a gente queria colocar o Colono e o Mandepe no lugar do Só7. Ele se recusou a vida, e o Jeff, e esse lugar deu de direito. A gente quis fazer por vocês, eu tô querendo deixar avisado aqui que a gente tentou botar o Jeff pra fora, a culpa não foi nossa, a culpa foi do Colono que não quis entrar nessa parte. Mas eu estou aqui de direito, todos os escritos sabem que eu não fui rebaixado. Quando começa o meu, a regra não pode mudar assim. E que música é essa? Mudou a música, mudou tudo, e o jogo tá todo diferente. Pode crer, o Valdep ainda não jogou a versão nova. Ele não jogou ainda não, tá tudo diferente. Eu acho que eu devia estar no lugar do Jeff ainda, mas tá valendo. Por que, Fluminense? Qual o seu problema? Que estranha essa música. Se tem alguém que tá mais rebaixado que ele, é você que conseguiu ser rebaixado pra ele. E aí foi foda mesmo. É, cala a boca e joga teu jogo aí. Você realmente tá precisando de novas senhoras. Tchau, Jeff. Concordo com o Jeff. Novas senhoras. Novas senhoras. Novas senhoras. Isso foi uma... Como é que chama? Não sei como é que chama. Ah, olha essa bola, olha essa bola. Ah, isso foi uma onomatopeia? Não me lembro. Pessoas do português aí. Que música é essa? É muito estranha. Tá no mesmo ritmo. Me salve-se a Samaria. Tá no mesmo ritmo, foda. Ah, outra bola? Mas que porra é essa? Tá virando o rei da bola agora? Tô muito boludo. Ai. Me deu uma cachada na cabeça. Fiquei de outra, viado. Ai, viado. Ai. Não. Caixa no ponto futuro, morrido. Só umas cocotas. Ai, merda. Bati a cabeça ali, velho. Ai, o Jeff passou na passagem secreta ali. É sacanagem, hein. Passou no caminho 10 horas ali. É sacanagem. Qual foi, Leste? Cala um pouquinho. Nossa, ai. Já compensou, já. Nossa. Ei, Leste. Eita. Não. Que grande abraço. Grande abracinho ao lado. Para as pessoas que sobrevivem. Obrigado, mas tem que ter alguém para abrir. É o Dudinho, cara. Deixa ele. Isso é muito estranho quando chama de Dudinho. Me incomodou. Caralho, só isso. É, cheguei lá. Boa, garoto. Eita, esse míssil vai, vai, vai. Passa. Nossa. Quebra aqui. Nossa. Ai, que pariu o poço! Ai, que pariu o hook! Eu não sabia! Morreu! Não, não! Ai, vivíssimo! Morre, morre, morre! Ai, não! Quem que aprovou isso? Ai, achei! Ai, achei! Eu não achei sério! Possa, eu bati em alguma coisa ali, velho! Ahn, vai, vai! Ia bola, momento errado! Ai! Que beleza! Que beleza! Ai, pegou boost! Ai, droga! Congela! Meu Deus! Que emoção! Não! Eu achei que o missão ia subir, velho! Eu achei que o missão ia subir, cara! Olha! Olha! Fudeu velho! Puta, vai dar uma vitória pro Jeff Caralho, puxei isso Não se fudeu Ó, guerrei as três caixinhas Nossa, quase que peguei Jeff tão piranhudo Ah, foi mal tio Piranhudo Não gostei do jogo, perdi todo meu ritmo Todo talento Perdi todo meu ritmo Ai, encontrou essa cachorra Ai Vamos Ah, mas eu sempre bato em alguma coisa ali Cadê meu caixa? Não sei Ué, você me avisando É, sou fiscal Fiscal? Não, ele tá puto comigo aí porque eu quis rebaixar ele aí É, eu trabalho pela alheia Eu trabalho pelo... 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 Ah, morre! Morre! Agora fudeu Ai, demônio Puta que pariu Puta que pariu É nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Caralho Caralho Eu fiquei com medo de não ir, velho É, então Eu dei com a testa na parede É, calma aí, calma aí Se eu ganhar mais rounds do que o Ludger agora e o colono decidir jogar, entra o colono e o Susset Entra o colono e o Susset Exatamente Nossa The Real Série B Olha quem tá falando Aí na próxima a gente conseguisse rebaixar o Hayashi Eu vou fazer 3-0 nisso aqui Ih, mapa novo Mapa novo, Jeff Ninguém conhece a porra do mapa Ai, cadê o Susset pra falar que eu não conhece pela primeira vez que ele tá certo? Pra onde? Pra cá Pra cá O que aconteceu? Por que que eu caí? Uuuuh Ai, caralho Ai, meu Deus Eita, super speed Eita, já gostei Que isso? Ah, muito hookeiro Cadê um mapa sem hooke? Vamos voltar pra ele Bloqueio de stolen Entendi É, não, é altas caixas Um bloqueio de caixas ali É o stolen parado ali Só se for Uuuuh Porra, que emoção Mapa novo Ai, eita Ó Me fudendo Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ah, fudendo muito Nossa, essa pegadinha no pochão Nossa, essa pegadinha no pochão Qual a chance, Jeff? Ai, caralho Outra no clunk Vou ter que entrar em rádio pra caralho? Caralho Estou torcendo Estou só falando que é a chance dele Ai, não entendi Nem eu entendi não Mas é nóis Ele morreu no chão Ele bateu no... Na parede pelo chão Super speed tava escrito Esse mapa é aberto, véi Ai, demore Não acredito Estranho pra caralho Não acredito que ele morreu Ele é rápido Ó, ponto forte os rook Mandei bem Não, por que que eu parei? O que que aconteceu com a minha lentidão? Ai, a parede do stolen aqui Vai mandar app Vai mandar app Eu acredito Essa bola tá muito apesa 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 O melhor drop, véi O melhor drop é a bola Ahhhh Ahhhh Avorezinha Não gosto da natureza Beleza Passei da parte que me matou na outra Ih, carai Ai, tem um laser aqui E ai Ai, eu tentei pular também Ih, ele fica pra sempre, véi Ele não acaba nunca Nossa, carai Tem um laser aqui, mano Nossa, é um caminho Mano, mas também se conseguir pegar aquele atalho Acho que ganha muita vantagem, véi Mas tem que passar antes de alguém ligar o laser Você vê que tem um lugar pra escu... É um laser infinito 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 Não, não sei o que eu consigo pegar Não sei o que eu consigo pegar Caralho, perdi o... Ah, perdi o corner aqui Uh, ai Ui Tá nois Ah, olha esse... Esse míssil ridículo Morre, mosquito filho da puta Como é japonês? Por favor Pode ser? Pode subir? Se você calar a boca dessa vez Você lembra da outra vez Que você ficou enchendo meu saco E o que aconteceu, né? Fica na sua Que eu jogo meu jogo Impressantinho Já não sei mais Que parte do mapa Não lembro mais de nada Eu também Ah, aqui é o começo É Que eu também não lembro de nada Acho que essa doença pega, hein? Que nois Nossa, eu tô vivo Ai, dei mole Nossa Ah, não Ai, eu trompei na árvore Ah, não acredito Acho que você me boostou Não Eu fui depois que eu tava Ah, que que eu fiz pra vocês? Que pariu Se necessário O bullying Ah, errei Eu tava vendo outro dia O primeiro vídeo que eu gravei pro DPP Vanep E eles são bem Nossa, essa pegadinha não costumou aqui Adoro bullinar os coleguinha novo É, então Os coleguinha quando começam assim Eu É, mas não O nível de competitividade aqui é meio doente Mas... É uma pessoa Sou uma pessoa muito ajudadora dos novatos É, de ser baita Estou vendo ai, tá ajudando o Jeff pra caralho Até hoje não sei a porra de um carro bom no GTA, velho Ah Calma ai gente, por favor Cês tão falando muito Para de conversar ai Com essa paralela vai atrapalhar a minha concentração o Lashk O Jeff tá na... Eu não sei pra quem eu torço Eu não sei pra quem eu torço Calma sua boca Rasha Vai dar o cu Vai meia horinha Se eu ganhar acaba Ah, se eu ganhar acaba Se você ganhar vai pro desempate Se você ganhar vai pro desempate Se o Jeff ganhar eu tenho mais uma chance de empatar com ele Entendi Lashk Toma no almoço pro desempate É Tendlesk Vou participar desse desempate ai Vai se preparando ai, Colono, Sossete Sossete deve tá treinandinho que eu conheço a peça Claro Hahaha Colono deve tá... Tô falando Tô falando Bota ali Grab, grab, grab Wandaep saiu? Colono pode jogar de vídeo É, com 0 pontos É que ela não tem computador pra essa, velho De vez Hã? Espeatinho caiu o álho Jotk Rocket League não Library Creteca Beleza, obrigado por ler Hahahaha Vamos ver, momentos de tensão Olha isso Qualidade, galera Qualidade Nossa senhora Tudo estou lanzaando De novo De novo De novo Ai Tá viviço Ué, porque que eu tô vendo vocês Uh Eita É que eu não lembro dessa parte aqui do mapa direito, velho Ah, esse mapa é mó manjado Não, essa parte aqui eu não lembro dele, velho Quase! Nossa, foi por um risco Eu passei muito fino ali, velho Jeff, então Pera aqui, mosquito de merda Ó, agora é a parte que dá pra abrir vantagem Pode ser violento com animais Oh, mosquinha Fedeu do arão Vamos pra segunda volta Ele andou até de barata Mas de mosquinha do arão, né Acho que Carua Não, foi ousado Não quis o caminho difícil Não foi ousado Jeff Não foi ousado Foi ousado Terminada Outro Conferência School Com licوجções Nosso Com lic remarcução Members